Com a mais gata do jet me deito, bitch do moica na track eu levanto, gasos bag Papo do pai ser o homem do ano, com a mais gata do jet me deito, bitch do moica na track eu levanto, gasos bag Aê família, tá na tensão? Então demorou, vem, tá aí Tá na tensão Cala a boca você, vem Mate cara no trap, mate essa mina no trap, mate cara no trap E vem, mata esse cara no trap, mata essa mina no trap, mata esses cara no trap O seu bugo é Osama, lembra até Bin Laden Fica suave meu mano que eu vou te matando, cê sabe que não tem alarde Mas tá suave meu mano, você me lembra Osama que lembra Bin Laden Você tá ligado né mano, pode ir pra aqui seu freestyle né, inabalável Porque vou fazendo rima né, parceiro, você sabe né, inabalável Porque você tá ligado né mano, nessa fita aqui você não tá estável Mas tá suave meu mano, eu te mato porque cê sabe que isso é viável Osama me lembra viagem, entende hoje te matado, tranquilo e favorável Legal, só que você é muito fraca, por isso que eu já rimo Rima bota na seu timeline, você é muito fraca, você não se destaca Levou o round em todo pra mandar uma punchline, e aí, legal mano, eu vou batendo um talento agora que expande Se o papo é vulgo, cê fala muito e rima pouco, você assista, língua grande, e aí Mas tá suave meu mano, por isso que eu vou rimando 70 comigo, mas sabe que eu a massa agora eu tô insano, pô Calma que eu vou te bater e agora na batalha Osama já causou sua morte Eu te ensinei como é que faz um round de resposta, não é só um round de ataque cheio de suporte Barulho pra batalha! Eita porra! Aê família, o escondro deu um salve que nós tem que ir um pouco pra trás que nós estamos suando É que eu tô fora aqui, tio Tá na hora? Tá na hora? E aí família, pra não esquecer as ideias, prole de rima Quem gostou das rimas da cista ali faz muito barulho Parou com essa porra Quem gostou das rimas do Osama faz barulho Porra zero Osama, nitidamente, tudo que vai ABrushka A gente dá pra te matar Ai é só pedrado também Como você tiver os katalels som a tá É só um tiro Aê quem tiver a mão pra cima vai ficar milionário, poucas ideia Eita porra Vem 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 Uou! 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 Uh! Uou! Uou! Aê, aê Mano, cê veio com a meia na canela, rimando sem sequela, por isso eu tô chavão Veja como é que eu já faço rima na batalha, tá ligado que agora eu vou parar seu coração Você é muito fraca, calma que eu já rimo, rimando agora eu sou inteligente Sua meia na canela, só que eu que sou chavão, abrindo cadeado de várias mentes Cara, cê não vai pegar, por isso que eu te amasso É, que agora que eu já vou rimando, eu nem falo de cigarro, mas te bato aqui em março Veja que eu já bato, mano, rimando agora que eu sou freestyleiro Eu deixo o cigarro pra depois que é em março, por isso que eu tomato no MC em fevereiro E aí? Cê não tá pegado, mano, rimando agora que eu já tô rissando Nessa fase, mano, eu tô te quebrando, cê não aguentou, sabe que eu tô amassando Ei, suave, 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 suave Pode pá, pode pá Cê me chamou de cista, língua grande, sabe o mesmo, mano, que você se engana Pode falar que é cista, tem língua grande, mas na verdade as mina que eu pego não reclama Tio, cê tá ligado, na verdade ele falou que vai fazer o meu coração Tio, cê tá ligado, meu mano, nessa fita pode pá que cê é pé de break Pode falar que é para meu coração, sabe que cê é moleque para um coração Eu revivo de novo porque eu sou gata e tenho sete Tio, cê tá ligado, vai pegando que é rima na salada Você tá ligado, vagabundo, se prepara Porque eu mando rima perante ao instrumental Você falou que tem meia na canela, sabe, né, meu mano, meu rap é surreal Eu também tenho a ver na cadela e eu sou chave Pode pá que eu só faço visão mil graus É isso mesmo, família, vocês ouviram as rimas, tá 1 a 0 para o Osama, certo? Por ordem de rima Quem gostou das rimas com o Osama faz muito barulho Se está ali Só para confirmar, Osama Se está ali Osama, próxima fase, parabéns cista Osama, próxima fase, parabéns cista